O Zoológico do Rio de Janeiro é um exemplo preocupante das condições como são mantidos os animais em cativeiro no país. O mais antigo zoo do Brasil está em situação tão precária que o Ministério Público Federal entrou na Justiça para que sejam feitas reformas urgentes. O Jardim Zoológico do Rio de Janeiro é o mais antigo do país. Foi fundado em 1888, ainda no Brasil Colônia. Fica na Quinta da Boa Vista, na zona norte da cidade. Hoje é administrado pela Fundação Rio Zool, ligada à Prefeitura. A última reforma significativa realizada pela Prefeitura aqui no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro foi em 1993. Uma inspeção feita pelo próprio Ministério Público Federal atestou o processo de sucateamento das instalações. Hoje vivem aqui cerca de 2 mil animais. Se você tem instalações inadequadas para os animais, esses animais sofrem consequências indiretas da saúde deles. Se você tem um animal mal nutrido, ele está mal nutrido por quê? Porque ele está sendo mal alimentado ou porque o recinto não está adequado a ele? Ele está por estresse ambiental ou qual é a causa disso? Fiscalizações do IBAMA, confirmadas pelo Tribunal de Contas do município e pela Polícia Federal, também constataram que o Zool não atende às exigências da Instrução Normativa 169, de 2008, que regulamenta o manejo da fauna em cativeiro no Brasil. E os problemas são muitos. Grades enferrujadas aumentam as chances de fuga de animais. O centro de reprodução dos felinos está desativado. Algumas espécies ficam expostas ao sol intenso em áreas sem ambientação e povoada de urubus. No espaço onde ficam os hipopótamos, a água é escura. E na área onde estão os animais peçonhentos, como as cobras, não há placas indicando o antiveneno adequado para cada espécie e nem o hospital de referência mais próximo em caso de acidente. Faltam ainda placas de identificação, o que confunde os visitantes. Você só sabe que macaco é esse? Não. Não sabe? Não. Não tem placa aqui, tem placa aqui, não tem placa, né? Acho que não. O que você acha dessa situação de não ter placa, identificação dos animais aqui? É meio chato, né? A gente não tem identificação dos animais, né? A gente não pode falar com ninguém sobre isso. É meio chato, né? Em março deste ano, o Ministério Público Federal expediu duas recomendações para que a Fundação Rio Zou se adequasse às normas federais. Como até agora nada foi feito, o MPF entrou como ação civil pública. Nós estamos há quase um ano tentando fazer com que a Prefeitura se adeque às exigências do IBAMA, que é o órgão federal responsável por fazer a fiscalização do zoológico. E, infelizmente, nós não recebemos nenhuma resposta, nenhum compromisso concreto por parte da Prefeitura ou por parte da Fundação Zoológico acerca das obras, do início efetivo das obras. O presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, da Ordem dos Advogados do Brasil, defende o fechamento do zoológico e a criação de um santuário para onde seriam levados os animais. Quando você fala em santuário, você fala em construir tudo numa área, porque os habitats são diferentes. Uma águia tem um habitat, um hipopótamo tem outro, então você tem que construir tudo, contratar veterinários, tratadores, auxiliar de limpeza. Então, enquanto esse planejamento orçamentário não é feito, que o zoológico seja ampliado, que pare de receber outros animais e que a visitação seja minimizada, porque também estão sujeitos ao estresse. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que o processo licitatório para as reformas do zoológico está na fase final. R$ 6,5 milhões devem ser investidos na obra.